Oiê! Vídeo novo no ar! Hoje eu vim aqui fazer um vídeo que vocês me pediram bastante aqui nos comentários que é usando um produto baratinho e eu resolvi fazer esse primeiro vídeo com uma paletinha da Ruby Rose que é super baratinha, né? Eu acho que eu paguei R$18,90 nessa paleta aqui Eu vou fazer três maquiagens em dias diferentes e vou mostrar aqui pra vocês três maquiagens diferentes que dá pra você fazer com uma única paletinha e com só 12 sombras A minha intenção é fazer maquiagens diferentes, né? Que dê pra vocês comprarem uma paletinha de só 18 e pouco e fazerem várias maquiagens lindas e maravilhosas E é isso! Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Se você já gostou da proposta desse vídeo deixe seu like aqui pra mim que eu posso fazer com outras marcas Inclusive se você quiser que eu faça com outras marcas deixa aqui embaixo nos comentários Também não esquece de se inscrever aqui no canal pra sempre acompanhar todas as novidades que tem por aqui Eu sei que tem muita gente aí que me assiste que não é inscrito Mas se você não for inscrito, você não vai ver as outras coisas que tem aqui, entendeu? Então se inscreve aí E também compartilha com as amigas Vai que vocês queiram fazer uma maquiagem super maravilhosa Linda com produtos baratinhos E vamos começar Senão eu fico falando muito, muito, muito Eu já fiz a pele Todas as vezes que eu vier aqui fazer a maquiagem, né? Nesses dias diferentes Eu vou tá já com a pele pronta, né? Porque aí a gente já colabora com a pessoa aqui Enfim, gente Comprei essa paletinha aqui da Ruby Rose Que se chama Nauti Palette by Nature E é nessa coleçãozinha assim Que tem escrito What's in my bag? É um pocket kit, né? Que é um tipo um kit pequenininho E aqui no meio ele vem com um primer Vou deixar todas as coisas aqui embaixo Porque pode ser que eu esteja falando o nome delas errado Então vai estar tudo aparecendo aqui embaixo Eu achei ela um pouco mais fria nos tons Mas ao mesmo tempo ela tem uns rosados assim Bem bonitos, sabe? Que eu gosto bastante Ouvi muito falando dessa paleta Então eu estou super animada para começar Vou usar um pincelzinho aqui Que também, por acaso, é bem baratinho Da Macrylan Não me pergunto a enumeração Mas ele é assim, ó Bem achatadinho E vou pegar esse primer aqui Vou pegar essa sombra aqui Que é clarinha E vou aplicar na pálpebra toda A primeira maquiagem que eu vou fazer hoje Eu vou fazê-la um pouquinho mais de leve Uma coisa assim mais iluminada Mais gloss Estão vendo que minha pele está bem iluminada Então vou pegar essa sombrinha aqui Que ela tem um toquinho de brilho assim Bem sutil E vou aplicar na pálpebra toda Para fazer um fundinho iluminado já E aí agora eu vou pegar essa sombrinha aqui Que é um pouquinho mais rosadinha, tá vendo? E vou fazer aqui o côncao Eu faço uma concentraçãozinha aqui no cantinho externo E venho trazendo a sombra até o cantinho interno Esfumando Vou pegar essa sombrinha aqui Com o dedinho mesmo E vou aplicar aqui, ó No cantinho interno Uh, ela é super pigmentada Vou pegar aquela sombrinha ainda Que eu apliquei na pálpebra E reforçar aqui assim no meio Com essa sombrinha mais escurinha Rosinha que eu peguei Eu vou dar só uma leve Um sombreado aqui Que eu gosto de fazer isso Eu acho que dá um destaque para o olhar Primeira maquiagem finalizada Eu amei o resultado Eu quis fazer uma maquiagem assim super levinha Só com côncavo marcado e bem iluminada Que é a cara da maquiagem do momento Segundo dia do desafio Hoje eu tô com uma cara de doente Provavelmente minha voz também está de doente Então, gente, assim, relevem Mas tudo bem Estou aqui pra vocês Pra fazermos o vídeo juntas E antes que eu fique me estendendo muito Vamos começar logo Porque senão eu fico falando Vou passar o primer deles aqui Aliás, eu gostei bastante desse primer Eu não sei se eu cheguei a comentar isso com vocês Aquelas que gravaram o vídeo tem tanto tempo Que eu não lembro Mas eu gostei bastante desse primer Vou pegar esse pincelzinho aqui Ele é da Macrylan Essa aqui ela é super brilhosa Mas eu vou pegar essa aqui Que é super neutra Tirar esse aspecto cremoso Porque senão a sombra gruda aqui E aí pra esfumar é horrível Então, ó Só vou dar algumas batidinhas com essa sombra Aí agora eu vou pegar essa sombra aqui Mais rosinha, ó E vou fazer um côncavo Mas agora eu vou pegar essa sombrinha brilhosa aqui As sombras não tem nome Então fica um pouquinho mais difícil de eu dizer pra vocês Mas eu tô aqui, ó Vou começar aplicando no final da pálpebra Pra chegar no início Pra não ficar tão fortão aqui E vou pegar essa sombra Que é essa aqui Só que ela é muito pigmentada E da vez que eu usei ela não deu tão certo Então eu vou pegar com o pincel assim Bem pequenininho E vou aplicando de forma muito devagarzinho Aqui no cantinho externo Pra dar uma marcada E aí agora eu vou pegar um pincelzinho de esfumar Com a mão bem longe do centro do pincel Quanto mais você chega aqui, ó Mais força você faz Eu vou pegar aqui bem no finalzinho E vou esfumando muito tranquilo O mesmo rosinha que eu fiz o côncavo Eu vou aplicar aqui na parte de baixo Esse pincel tá sujinho também com preto Então dá pra fazer já uma misturinha aqui Agora eu vou passar um delineador aqui Pra ficar bonito Segunda maquiagem pronta E esse foi o resultado Eu amei esses tons Eu achei que ficou uma maquiagem super parecida Como eu faço da Naked Tree Em questão dos cores Em questão da pigmentação também Que eu amei nessa palhetinha da Ruby Rose Eu acho que ficou bem diferente da anterior E ficou uma maquiagem aí Que dá pra você usar tanto à noite Tanto de dia Diferente da de ontem Que eu acho que é mais cara de dia, sabe? Última make E último dia, né? Vim aqui fazer pra vocês Pra ser bem sincera com vocês Eu estou um pouquinho perdida no que eu vou fazer hoje Mas tudo bem A gente vai testando juntas E fica horrível E é isso Vou pegar esse primer aqui Que eu gostei bastante Vou aplicar com o dedo Que eu não tô achando O pincelzinho da Macrylan Eu estou pensando em pegar uma sombra aqui Mais champanhe Tô com medo dela não ser tão champanhe Porque esses negócios são muito pigmentados Começar com essa sombrinha aqui, ó Essa aqui seria mais champanhe Mas essa aqui ela é meio douradinha, né? Aplicar aqui na pálpebra toda E não sei se vocês perceberam Mas eu não Apliquei uma sombrinha mate antes Pra grudar bastante esse brilho que tá aqui Apliquei na pálpebra toda Ela é muito bonita essa sombra Agora eu vou pegar essa sombrinha aqui, ó Vamos ver se ela vai fazer alguma diferença Pode ser que não adiante nada Mas eu vou pegar essa sombrinha aqui E vou dar uma marcadinha de leve Aqui assim no cantinho Ela é um marrom assim Um pouquinho mais frio Ó, eu tô só aplicando aqui no cantinho E trazendo um pouquinho aqui no côncavo Vou usar esse daqui Que é um... É como se fosse esse Mas ele é um pouquinho mais preto Mas ele não chega a ser tão preto Ele é meio... Tem uns brilhinhos assim, sabe? Ele tem um fundinho meio berinjela Apliquei só um pouquinho E eu vou aplicar com muito cuidado aqui Não tá esfumado Eu vou começar a esfumar Se eu achar que precisa retocar Eu vou retocando Até a sombra ficar pigmentada Do jeito que eu quero Vou pegar uma sombrinha escurinha Que é essa aqui, ó E vou aplicar aqui Eu vou passar um delineadorzinho aqui Pra dar um realce assim maior E esse é o resultado final da terceira maquiagem Eu fiquei super feliz com o resultado Porque eu queria uma coisa assim Bem glamourosa, sabe? Com mais cara de noite Porque eu fiz uma super dia Uma que dá aí pra você usar mais ou menos De dia, de noite E o mais legal desse vídeo pra mim É mostrar pra vocês Que com uma palhetinha de R$18,90 Você consegue fazer maquiagens incríveis Diferentes Eu quero que vocês me contem Qual foi a maquiagem que você mais gostou Deixa aqui embaixo nos comentários Não esquece de se inscrever aqui no canal De deixar o seu like pra mim E a gente se vê no próximo vídeo Até lá